Vida de cachorro, finalmente vou descobrir o que se passa na cabeça dos cachorrinhos Eu sempre quis saber, cara Olha aí, pessoal, temos aqui o feto, o cachorrinho, ele está crescendo E agora vamos conferir o Dog Life Simulator Olha que bonitinho, galera Escolha se é um macho ou uma fêmea Bom, eu tenho um cachorrinho já, o Chuco, vocês sabem, né? Eu vou escolher mais um macho Ó, é bonito, hein? Mesmo um cachorrinho bonito Rapaz Já mudei até pra português o jogo e vamos começar então Esse jogo aqui é tipo aquele, o jogo dos 100 anos, pessoal Aquele simulador, vocês lembram, né? Começava assim tudo desde o início mesmo E agora aqui, ó, escolha a sua família Temos na esquerda a família Smith Que é um piazinho ali Eu acho que as crianças é que vão ficar mais próximas do cachorro, né? Família Miller, na direita, temos ali aquela garotinha Eu acho que quem vai cuidar melhor do cachorro vai ser a menina Por isso eu vou escolher a família Miller A dancinha deles, bem sincronizada Como, o cara está falando em russo, né? Como devemos chamar você? O nome do meu cachorrinho vai ser... Por que está sendo Charlie? Eu quero digitar até... Aqui, ó Vai ser Billy o nome dele Boas-vindas, Billy Tamo junto O cachorrinho está feliz ali pelo jeito já, né? Chegou o momento do primeiro passeio Aí tem que fazer o seguinte, ó Segure para aumentar a velocidade Eu achei que eu ia ter que fazer o percurso Mas não, vou acelerar até... Ó, 15 por hora é rápido, hein? Mais 3 meses Olha que da hora Ele é um cachorro caramelo, eu acho Estamos na próxima etapa da vida do nosso cachorro caramelo O Billy Opção número 1 Fazer xixi no pai Opção 2 Fazer o número 2 nos sapatos Opção número 3 Fazer o xixi no jardim Eu poderia ser um cachorro comportado Mas eu quero ver o circo pegar fogo Com licença, papai Ah, não Tem que assistir comercial Beleza, já acabou aqui os comerciais, pessoal E chegou o momento da trollagem Com o nosso querido... É Miller, né? O nome da família? Com o seu Miller aqui, ó Desculpa aí, seu Miller Tamo junto, viu? Pode tirar foto? Ele ficou muito bravo com o cachorrinho Olha que legal Eu posso tirar fotos Ao longo da vida do cachorro Da hora Já estamos com 6 meses, pessoal Olha só Aí ele vai pegando ossinhos Eu posso... Aqui não acontece nada, né? Vai dando aquela acelerada Básica Mais 3 meses Vamos pra 9 já Daqui a pouco é o primeiro aniversário do Billy, hein? Aí tá ali o casal O seu Miller E a senhora Miller também Quando de repente chegou alguém ali É um ladrão esse cara ou não? Ô, meu querido Com licença Agora o Billy Ouviu o que tá acontecendo Pega, Billy Morde a canela dele Ó Acorde os pais ou atacar? Eu poderia acordar os pais Mas eles podem se assustar O ladrão pode apontar uma arma Então eu vou logo atacar ele E vou tirar uma foto Tem mais essa Ah, meu Comercial de novo Pessoal, é assim que vocês se sentem Quando tá assistindo um vídeo E passa o comercial Bem na hora Beleza, botamos o nosso Tiro as calças do coitado ladrão, cara Passamos a fase, beleza Faltou a foto Eu cliquei na foto Bem na hora do comercial, né? Aí, pessoal Peguei a opção aqui pra não Ah, eu falhei a missão Porque não tinha foto Eu peguei aqui a opção Pra não passar mais comercial, cara Agora eu estou livre Para cuidar do Billy Ô, Billy É o seguinte, cara É, nós vamos atacar Ou acordar os pais? É... Vou acordar os pais Só pra fazer diferente E vou tirar uma foto Bem na hora também Ó, seguinte Tem um ladrão aqui, ó Se vocês não forem fazer nada Deixa comigo Mas estou avisando Pô, seu Miller Botou o ladrão pra correr Agora sim Vamos então Eu acho que eu joguei de novo Porque eu cliquei no botão errado Aquela hora, né? Tinha um botão chamado Jogar novamente Enfim Tem isso aqui, ó Pra pegar tempo O que acontece? Ah, beleza O cachorro e a garota cresceram Tá ficando bonito o cachorrinho, né? Já era, né? Tá ficando mais ainda Um ano de vida Do nosso caramelo O Billy Finalmente Não vai ter um presentinho pra ele? Um bolinho? Nada? Canil Olha só Com os ossos que eu peguei ao longo do caminho Eu posso ir melhorando a casinha do Billy, beleza? Bora pra próxima fase então De repente Epa Chegou concorrência aqui Conheça seu novo irmão Ah não Novo irmão Significa um problema muito grande O Billy vai ter um amiguinho pra brincar, né? Porém vai ter que dividir a ração Então eu tenho a opção aqui, ó Brincar com ele Ataque de raiva Ou atacar? É... Atacar Não quero cachorro mais aqui na minha casa, não Eu sou o único rei da selva aqui, beleza? Ele ficou como? Acuado no cantinho Ele era um filhotinho Tadinho dele Cachorro mal É, eu acho que o Billy tem que se comportar um pouquinho melhor Ele não agiu direito, não Temos já um ano Como diz ali o jogo, ó Opa Tem uma cachorrada aqui no meio do caminho, ó Tem um pastor alemão Tem um husky E tem um dálmata Eu acho que o do meio é um husky, né? Não tenho certeza Você quer mudar a sua raça? Eu posso mudar de raça? Como que é viável um cachorro mudar de raça depois que ele nasceu? Não, obrigado Cachorro caramelo é melhor do que todos esses aí Desculpa aí quem gosta de dálmata, pastor alemão Mas eu prefiro caramelo Com licença Mais três meses Ok Temos ali então a família Ei, peraí Então o irmãozinho Eu não consegui tocar ele Ele realmente continua ali Tudo bem Eu estou um pouco bravo, né? Receber carinho ou fazer pirraça Vocês estão vendo, né, pessoal? O Billy não é um cachorro malvado, não Porém a família inteira Dando atenção pro novato Que acabou de chegar ali, ó Enquanto o Billy tá aqui sozinho É, receber carinho Vamos ver se vai dar certo Tira uma foto pedindo carinho Ô, com licença Tem mais um cachorro aqui Pode dar carinho pra mim também, não? Finalmente Que pego na saída, irmãozinho mais novo Bora continuar, então Vou dar uma acelerada Tem um ponto de interrogação Aqui no meio do caminho Qual é o sentido mais aguçado em um cão? É o olfato, é a visão ou a audição? Olha, o olfato eu sei que é forte Agora eu não sei se é mais aguçado Do que a audição Porque eu sei que eles sofrem bastante Quando tem barulho, né? Então eu vou jogar nesse Ah, era o olfato mesmo Quantos dentes os cachorros adultos Normalmente tem? 145 me parece muito 42 ou 26? Eu vou jogar 26, vai Não, era 42, eu acho Com quantos anos morreu o cachorro mais velho de todos? 29? Acertei, finalmente Você falhou Só continua, cara Eu já sei que eu não sou um profundo conhecedor Sobre a questão dos cachorros Mas pelo menos um joguinho aqui E eu sei o cuidado de um cachorrinho também, beleza? Tá, vambora Chegou a hora do hot dog, pessoal Temos ali o senhor Miller E a senhora Miller Que isso, meus queridos? Por que vocês não vão para a casa de vocês? Ah, peraí O senhor Miller Aquela ali não é a senhora Miller É uma outra qualquer que ele achou na rua Aí eu tenho a opção Contar para a mãe Para a mãe Depois, beleza? Ela vai pegar eles no flagra E agora, seu Miller? Vai falar o quê? Boa, passamos mais um Um ano e seis meses O tempo está voando aqui, pessoal No Dog Life Simulator Tem um presentinho no meio do caminho Espero que seja o quê? Mais um... Sei lá Ah, uma capa do Batman Nova roupa desbloqueada Eu não vou pôr essa roupa no cachorro Tadinho dele Mais três meses, pessoal Hora de brincar na praia A senhora Miller está um pouco... Peraí Essa é loira aqui A senhora Miller não era loira? Ela era diferente? Eu não sei se ele separou E agora está com a outra Não entendi muito bem Aconteceu alguma coisa esquisita aí Tomar sol, cavar um buraco ou nadar O Billy está tentando ser um cachorrinho mais comportado Então ele vai ficar de boa e tomar um solzinho Foto registrada E já também adicionado ao livro de fotos Bom cachorro Boa Próxima Agora ele vai completar, pessoal O segundo aniversário dele Dois anos Quer dizer, lógico que é dois anos Se é o segundo aniversário, né? Ok, de volta aqui Você quer mudar a sua raça O jogo insiste em ficar me oferecendo para mudar de raça Não, já falei que não Se você oferecer isso de novo Eu vou falar que não de novo Dois anos, pessoal Parabéns para o Billy, meu querido Vamos dar uma olhada no canil dele Dá para melhorar aqui o quê, será? A casinha dele, né? Brinquedo também E decoração Ficando bom Chegou o momento de ir para o veterinário, pessoal Vet Clinic Sr. Miller E também o Billy Meu, olha o tamanho da injeção Vai doer, Billy Não olha para agulha, cara Porque vai doer Manter a calma Morder o médico Ou tentar escapar É... A vacina é importante para você, cara Por... né? Já sabe, né? Mas... Tentar escapar Tira a foto Manter, eu acho que vou ter que tentar de volta Tem que ficar de brando aqui, ó Tem que fazer um... Ele fingiu de morto Ah não, tem que controlar aqui, ó Isso, a porta Vamos embora O legal é que está todo mundo olhando para as paredes, né? Para me dar mais chance de fugir Vamos para a próxima Dois anos e três meses O Billy está ficando cada vez maior E mais bonitinho também Partiu a próxima fase então Seu Miller está ali no momento de tomar o seu banho Bem de boa E o Billy está ali junto querendo aprontar Aí ele tem a opção de puxar a cortina Ou puxar a toalha do pai Não tem uma opção para deixar o homem tomar o banho dele em paz, não? É puxar a cortina ou puxar a toalha dele? Não tá, deixa ele com a toalha dele Meu Deus do céu! A senhora Miller estava tomando banho Ainda apareceu a foto, ó que beleza? Ok, desculpa a minha senhora Miller Vamos para frente Mais um presente para ele Vamos ver Olha lá, roupa de mexicana agora, ó Tem opção de coletar Ah, pular Não quero Dois anos e seis meses Vamos lá, Billy O que será que a vida reserva para você? Fala, meu querido, seu Miller Me traz um drink, ó Beleza Cachorro virou garçom agora, né? Só na tua casa mesmo Geladeirona bonita ali, ó Ele vai puxar ali um drink Aí ele pode escolher Pegar um drink com a carinha malvada Ou pegar o leite? É porque eu acho que se for o drink Seria o molho de pimenta, né? Ou leite O que será, galera? O que vocês fariam no meu lugar? Ou no lugar do Billy? Vou pegar o drink aqui Vamos ver o que vai dar Tira a foto Não, mas ele pegou a bebida, normal Eu achei que ele ia pegar a pimenta Ah, não Eu não trolei a missão Vamos para frente, então Conta de interrogação Já fico até com medo Do que o joguinho vai me oferecer Ah, é um quiz de volta Tá certo Qual é a menor raça de cachorro? Pug, Chihuahua, Poodle Toy Olha Pelo nome deve ser esse Poodle Toy Não era? Qual que era? Qual raça de cachorro É a favorita da rainha da Inglaterra? Meu amigo Eu vou saber qual que é o cachorro favorito da rainha Shih Tzu, Korgi ou Lulu da Pomerânia? Ahn... Sei lá Lulu vai Não é também De onde vem os Shiba Inu? Shiba Inu? Vem da China? Vem da Coreia ou do Japão? Tudo do Japão, né? Acertei uma Pelo menos uma Falei, falei Beleza Reconheço o que eu falei Pelo menos eu tentei Vambora, Billy Rumo aos dois anos e nove meses Festa de aniversário Ué, dois anos e nove meses Não era os três anos ainda Mas tudo bem Aí a pergunta que fizeram ali O que o cachorro prefere de aniversário Ir para um spa Ou então uma jacuzzi E o do meio aqui Show de tiras Não sei o que é isso Eu acho que o bolo já tá bom pra ele Mas vamos pro spa, né? Acho que vai ser divertido É uma massagem Massagem de cachorrinho Ah, vida boa A patinha dele pra cima Que vida boa do Billy, meu Ah, cliquei sem querer Continuando então A vida boa do nosso amiguinho Billy Dois anos e nove meses Agora sim ele vai completar três, né? A gente comemorou o aniversário dele Um pouquinho antecipado É o veterinário de volta? O que é isso aqui? Ah tá, estamos saindo de férias Faça suas malas Perfeito Vamos tirar uma foto A galerinha dançando Todo mundo feliz ali, ó Pra ficar o registro E também pra gente passar de fase, né? Coloque todos os itens na bolsa Essa aqui é a bolsa só do Billy, beleza? Tem o brinquedinho dele Tem um negocinho aqui De ele tomar água também Eu não sei se é de comida ou de água Tem também um lacinho Que o Billy não vai gostar muito Mas tudo bem Lá vai eles, galera Estão viajando de avião Detalhe Com a cabeça pro lado de fora da janela Segurança que é bom ou nada, né? Eu quero muito saber Pra onde que foi essa viagem deles, meu Porque o joguinho não mostrou Acabou a fase, ó De novo Por um acaso, joguinho Você não gosta dos cachorros caramelo Eu não quero mudar de raça, não Já falei dez vezes pra você, tá bom? Só continua Mais três meses Já virou Natal, pessoal Do nada O jogo não mostrou pra onde eles foram viajar Não gostei muito disso Mas vamos tirar uma fotinha aqui Eu posso escolher o presente da esquerda Do meio ou da direita Vou escolher o do meio Do meio eu acho que é mais chance De ser uma coisa boa E aí, Billy Olha a carinha dele Que bonitinho Nossa, é um osso gigante Me dei bem Boa, cara Não tirei a foto no melhor momento Tudo bem Mas eu gostei mesmo assim Qual que vai ser a próxima aqui, então? Até mais, amor Temos ali o nosso amiguinho Eu esqueci o sobrenome da família, cara Ele tá saindo Ele não falou pra onde vai Eu não sei se ele vai trabalhar Eu não sei se ele vai viajar Eu não sei se ele vai comprar leite, né? Opção um Ir lá fora Opção dois Fechar a porta Pensa o cachorrinho comportado De ela fechar a porta Não, eu quero ir lá fora Eu quero saber o que tá rolando Qual que é a movimentação A fofoca dos vizinhos Apareceu um gato É um gato isso, né? Acho que é um gato Um gato é um cachorro Eu tenho a opção de dar uma cheiradinha Ou dar um beijo nela Vamos ver se vai dar certo É uma cachorrinha, cara Olha que bonitinho, galera Temos um casalzinho Que beleza Boa, Billy E agora, pessoal Nós vamos então Pra última fase desse vídeo, beleza? Nosso amiguinho Billy Tá cansado já De correr por aí Tá coletando muitos ossos Eu tenho que usar os ossos depois Aí o amigão ali já voltou, né? Voltou pra casa Gira, ele fala Ah, ele tá treinando o cachorro, né? Tá, girou Tira uma fotinha Ok Tem que dar alguma... Alguma comidinha em troca, né? Dorme Deitou Beleza Tem que dar um petisquinho, né? Aí Não, não é palminha, não Cadê o petisquinho? De parabéns pro cachorro Não teve Mas tá aí então, galera Essa aqui foi a vida do nosso querido Billy Em Dog Life Simulator O que aconteceu? Ah, tem mais um quiz aqui Vamos fazer esse quiz Como você chamaria o cruzamento de um pug com um beagle? É um puggle, eu acho Isso, beleza Qual raça de cachorro é considerada a mais inteligente? Pessoal, eu não sei Eu tô muito em dúvida entre o labrador e o golden O golden, eu não sei que ele é bem brincalhão Eu diria que é o labrador Ah, não Será que era o golden? Qual raça de cachorro é conhecida por ter a língua preta? Não faço a menor ideia Só vou chutar o primeiro aqui Não faço a menor ideia Eu sou muito ruim, galera Meus conhecimentos de cachorro são péssimos Se você gostou do vídeo, pessoal Não esquece de deixar o teu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E também escreve nos comentários aí Se você quer ver a continuação da vida do Billy Aqui no Dog Life Simulator, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau